Oi gente, bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu trouxe pra vocês o cabelo da minha mãe, eu passei um Botox nela e ficou incrível o resultado. Eu vou deixar pra vocês o passo a passo, tudo direitinho, o resultado final. Então meninas, aqui é o cabelo da minha mãe, lavado três vezes com shampoo, só lavamos com shampoo. Esse Botox ele é passo único, não precisa lavar, mas eu prefiro lavar, tá? Se você tem esse Botox em casa, pensa em comprar e não querer lavar o cabelo, não tem problema, não precisa. Eu não mostrei o resultado no cabelo dela seco, porque ela tava de chapinha. Então assim, vocês não iam conseguir ver como o cabelo dela tá na verdade. Eu só vou bater um secador, não vou fazer escova porque o cabelo quebra muito. Então eu só vou bater o secador e eu volto aqui pra vocês com o cabelo seco. A gente só secou com o secador, é assim, secando de qualquer jeito mesmo. E tá assim, olha, bem encaixado. A raiz, nossa, acho que faz um ano que ela não faz Botox. Aqui, olha, eu vou usar no cabelo dela esse Botox aqui, da Let Me Be. Já tem resenha dele aqui no canal, vou deixar o link aqui nos cards. Eu aplico com as mãos, mas pra quem viu o vídeo do Rafa reagindo ao vídeo do meu canal Desclarando o Cabelo da Minha Mãe, eu comentei que eu sempre passo Botox com as mãos. Aí ele falou que não é muito bom, porque quando eu ter 40 anos eu vou ter a mão de 100, sabe? Porque mesmo que é uma química fraquinha, que não pinica os dedos nada, não resseca, não pinica. Parece que eu tô passando uma hidratação, mas ele disse que a longo prazo pode ser que tenha um efeito rebote. Então, a partir desse momento que ele falou aquilo, eu só vou fazer com luvas mesmo. O meu Botox, ele acabou. Mas eu vou comprar a progressiva, vou testar no meu cabelo e vou trazer aqui pra vocês, tá bom? Esse Botox, ele é compatível com qualquer tipo de cabelo, qualquer química, ENE, principalmente, que eu tenho ENE no meu cabelo e eu uso, tá bom? Pode usar sem medo. Recomendado é só que você faça um teste de mecha, né? Porque não é porque dá certo pra mim que pode dar certo pra você. Mas, fazendo um teste de mecha e passando, você pode usar tranquilamente. Eu já vou fazer um ano usando esse Botox com ENE no cabelo. O cabelo da minha mãe, ele é um 3B, 3C, mais ou menos. Não tá aparecendo tanto, porque a gente fez uma descoloração e tudo mais, ficou mais fininho. Mas é, sim, bem encaixado. Então, esse Botox, ele não alisa 100% e, às vezes que ele alisa 100%, ele não dura muito. Tipo, dá um mês e o cabelo já vai voltando, pelo menos a raiz. No meu cabelo, que é um 2B, ele é ondulado, o meu cabelo alisa 100% e não volta mais caixa de jeito nenhum. Não só a raiz que cresce, aí eu vou retocando a raiz. Não só a raiz, não só a raiz. Não só a raiz, não só a raiz. Não só a raiz. Is as normal Missing someone Someone Earth with fire Missing someone Earth with, earth with fire Missing someone Missing someone I am sold Missing someone Chegou em uma parte que a gente pensou que não ia dar pro cabelo todo Então eu resolvi passar só na raiz até o ombro Mais ou menos que é onde o cabelo dela tá cacheado E deixei as pontas sem produto nenhum Porque se faltar produto Antes faltar nas pontas que já tá liso do que na raiz Na verdade não era nem pra eu ter passado no cabelo todo Só que como o cabelo dela tá ressecado Eu passei no cabelo todo Porque esse Botox não é apenas um alisamento Ele é um tratamento Ele tira até o elástico A elasticidade do cabelo Quem faz química e fica com aquele cabelo elástico Que estica até o fim, estoura Esse Botox ele trata até isso Então por isso que eu decidi passar no cabelo todo da minha mãe Assim que completar uns 3 meses De raiz, 4 meses no cabelo dela Eu vou testar a progressiva Dessa mesma marca E traga aqui o resultado Tanto no cabelo dela quanto no meu cabelo Pra vocês verem como que age em cabelos diferentes Esse Botox ele não desbota muito No meu cabelo que é preto Ele desbota mais ou menos um meio tom Um tom no máximo No da minha mãe também foi mais ou menos isso Um tom no máximo Não desbota muito não, você pode usar tranquilamente O que faz o Botox desbotar É você pranchar com o produto no cabelo Então é bom que você enxague o cabelo 100% Pra depois pranchar Eu vou deixar agindo 1 hora e 30 minutos no cabelo dela Então olha como já ficou Já deu uma selada nas cutículas, né? Pelo menos eu achei Comparado com o início do vídeo Quando secou sem passar produto nenhum Tô mostrando pra vocês que por dentro tá bem cacheado Porque eu não fiz escova Porque o cabelo arrebenta Eu tenho pavor de escova Eu tenho aqui umas 4, mas eu não uso Porque assim que você puxa Já ouve os estralos do cabelo Nossa, me dá agonia Mas esse Botox Ele é bom também pra quem é cacheada, viu? Quer tirar só o frizz do cabelo Você aplica, deixa 1 hora e 30 minutos E você enxágua Qualquer pessoa que não quer alisar o cabelo Mas quer hidratar Tirar o frizz Tirar o ressecamento Esse Botox Ele é muito, muito, muito bom mesmo Olha, comigo não tem regra Em questão de chapagem Tem gente que fala assim Que é no máximo 10 Tem gente que fala que é no máximo 15 Eu passo no mínimo 15 vezes em cada mecha E assim Se eu ver que eu preciso voltar lá de novo Em alguma parte da raiz Eu vou tá voltando Comigo não tem problema Eu foco muito na chapinha Já que na escova eu não capricho Eu só bato no secador Então na chapinha eu tenho que caprichar Pra me ter um resultado bom Porque se fazer chapinha de qualquer jeito Não vai alisar Essa chapinha eu tenho ela Eu acho que há mais de 6 anos Eu tinha 3 chapinhas Duas originais Que não durou nem um ano Queimou E essa daí que é falsa Réplica Não sei como que se diz, né Eu paguei menos de 100 reais nela E ela tem até hoje Ela é muito, muito boa Você pode passar a química fraquinha que for Que ela vai alisar 100% Réplica Réplica E você será que vem E você será que vem Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL Pronto, assim ficou o resultado no cabelo dela, vocês viram que ficou bem lisinho, por isso que eu costumo falar que é progressiva, porque botox raiz não hidrata, não alisa quer dizer, somente hidrata, só que também não pode ser chamado de progressiva, porque progressiva não deixa hidratada assim não, só alisa, fica uma espiga reta e não fica hidratado, brilhoso, que nem ficou com esse botox. Eu vou deixar para vocês aí uma foto do antes. Então, vocês viram a diferença? Eu fiquei bastante nas pontas, porque nos últimos comentários tinha bastante comentário negativo sobre a ponta, então eu quis mostrar para vocês como ela está bem hidratada, brilhosa, né, está bem bonita, a gente cortou mais ou menos uns três dedinhos, só que faz tempo, não foi nesse dia da aplicação do botox, não, por isso que eu não gravei. E ficou assim o cabelo dela bem hidratado, brilhoso, você não vê um frizz, desbotou mais ou menos um tonzinho, a gente fez um banho de brilho antes do botox, 5.0 castanho claro, e aí depois do botox ficou nesse tom, parece que é um loiro escuro, né, um loiro mel. Ficou muito bonito o resultado final, deixem aqui nos comentários qualquer dúvida que vocês tenham sobre o produto, deixem aqui também o que vocês acharam, se alguém comprou esse botox por indicação minha e gostou. Eu vou trazer mais vídeos de tratamentos feitos no cabelo da minha mãe, é que, como eu falei em alguns vídeos, a gente mora muito longe, então não tem como eu estar indo lá sempre, mas uma vez ou outra eu consigo fazer sim, trazer aqui para vocês, tá bom? Então é isso, o vídeo de hoje foi esse, qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder vocês, tá bom? E sugestões de vídeos, fiquem à vontade, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo, tchau!